A CIDADE NO BRASIL 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 E quando nós lemos testemunhos para a Igreja Voluntária, na página 66, parágrafo número 1, diz que todos os dias temos que aprender algo novo da Escritura. Nós temos que procurar nas Escrituras, como umas coisas escondidas nelas. Há coisas que estão guardadas nas Escrituras que nós temos que estudar ou alcançar. Agora vamos focar mais nessa. É isso que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Então, como nós soubermos a nossa crença, nós acreditamos na Bíblia. E no Espírito da profecia. E vamos nos testemunhos agora, para extrafar mais, abrir mais os versículos que nós lemos. Então, vamos ler nas primeiras escritas. Primeiras escritas. Primeiras escritas. Primeiras escritas. Primeiras escritas. Volume 1. Page 33. Página 33. E parágrafo 4. E parágrafo 4. O quarto parágrafo. Eu quero que nós mantenha uma grande atenção nessa. Então, ele diz, Então, ele diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, effect the truth will work like living and purify and purge away the passions of the natural heart now there comes the dangerous part it is a disgrace for those who have been in the truth for years speaking about the pastors the evangelists and other ministers it is a disgrace for those who have been in the truth for years to talk of feeding souls who have been months in the truth upon milk it shows they know little of the leadings of the spirit of the lord and they realize not the time we are living in those who embrace the truth now will have to step fast so those who embrace the truth now is us who understand the truth of the three we call the elders from once in the future so let's summarize what the elders say so let's summarize what the воспnik Bosworth says for those who have been in the truth Jesus is that those who have been in the truth for weeks for a month or two or more hours or less than January or two ever mentioned o senhor diz como já estão dois meses no evangelho quer dizer agora já estão maduros já cresceram em de chuva não deixe de guira não somente agora não podem ser dado mais leite mas se tem que ser dano carnes ossos duros e com as vezes não é peça no lugar porque não tem nenhuma forma que a criança que a pessoa vai crescer e se o filho de mil quando a pessoa está crescendo sempre está a beber de leite quando já está adulto nós temos um exemplo dessa é criança quando ela cresce nós paramos de dar agora começa a malestar comidas fortes comidas sólidas porque agora as comidas sólidas estão na sua capacidade então há os mesmos princípios que Deus usa que quando a pessoa entrou na igreja é batizado começa a acreditar na verdade a morte e a ressurreição de Cristo o sábado também que também passa um mês ou dois meses na igreja o senhor diz que agora é o tempo de dar-lhe as carnes fortes mas agora vamos descobrir porquê que eles têm que ser dado carnes rijas então vamos agora nos primeiros escritos capítulo 67 capítulo 67 página 67 e parágrafo 2 então aqui é o que diz agora então diz o anjo então diz o anjo deny yourself ye must step fast some of us have had time to get the truth and to advance step by step and every step we have taken has given us strength to take the next but now is but now time is almost finished and what we have been years learning they will have to learn in a few months they will also have much to unlearn and much to learn again we have seen that this part is also repeating from what we read then the last one says those who would not receive the mark of the beast and his image when the decree goes forth must have decision now to say no we will not regard the institution of the beast so now we learn the reason why they should be given a strong meeting então agora aprendemos a razão porquê que tem que se dar comidas sólidas because they have to make a decision porque agora porque eles têm que fazer decisão when the decree goes forth quando o decreto vire eles têm que ter aquele pensamento so that when the decree is implemented para que quando é implementado they know exactly what to do eles já sabem exatamente o que fazer então agora é o problema que nos encontramos na nossa igreja encontramos pessoas estando sete anos na igreja as pessoas sempre estão a ser dada a lei então como é que nós esperamos as pessoas crescerem espiritualmente é impossível porque uma pessoa crescida nós não damos o curto e não damos essas coisas aí de crianças mas damos comidas fortes como adultos vemos como a criança começa a crescer e a criança parou de chupar lei agora nós damos comidas fortes para que ela possa crescer fisicamente mas em sentido espiritual nós estamos a falar em crescer espiritualmente por isso que estamos a ver nossos membros nas nossas igrejas não estão a crescer espiritualmente quando você quer trazer comida sólida eles falam não, nós não queremos entender essas coisas da besta mas quando o decreto vire e as pessoas têm que fazer decisão agora é isso que eu entendi para mim próprio para que elas faz de falar não entregue essas coisas das bestas essas coisas de julgamento eu me importo e forte para nós dalei só o amor de Deus então é isso aqui que eu aprendi não há um amor profundo nem maior além desse que o Senhor tem por nós por revelar por nós as coisas antes do fim para que quando Ele vem nós sabemos que Ele disse que está vivo isso é um grande amor quando você está para cair num buraco quando você está para cair num buraco então quando você quer cair num buraco alguém vem te falar que quando você andar 3 quilômetros daqui você vai encontrar um buraco então há um amor nas bestas porque Cristo também está naquela besta quando nós estamos a explicar o que a besta significa nas pessoas nós também conseguimos explicar que é o amor de Deus que tem por nós que nos fez entender isso que está escrito porque sem Cristo isso nada pode ser então se nós irmos por fora evangelizar nas pessoas agora como que nós fazemos um jogo para nós tirar as pessoas do leite para as carnes sólidas e o que que nós fazemos? nós precisamos um método de estudo bíblico que nos faz garantir para ajudar aqueles que tiveram na igreja por 10 anos e que estão sempre a tomar a beber do leite como é que nós podemos tirar ele do leite para lhes pôr nas comidas sólidas que é ossos vamos no livro de Isaías 28 então o Senhor não guardou nada por nós Ele deu-nos tudo o que nós precisamos saber Isaías 28 e quando nós estivermos lá pode só dizer amém e vamos ler versículos 9 e 10 versículos 9 e 10 versículos 9 e 10 versículos 9 e 10 whom shall he teach knowledge and whom shall he make to understand doctrine them that are weaned from the milk and drawn from the breasts so we can see now these are the people that the Lord is looking for to teach doctrine então essas são as pessoas que Deus está procurando para ensinar doutrinas them that have seized from the milk aqueles que já abandonaram deixaram de tomar o leite to win means to seize from the breast isso significa sair ou deixar versículo 10 diz for precept must be upon precept quer dizer por line upon line line upon line here a little and there a little so this is the Bible study method that God has given to us então isso é um estudo é um método de um estudo bíblico que Deus nos deu to get people off the milk para nós tirar as pessoas fora do leite this is the method we need to use esse é o método que a gente tem que usar precept upon precept precept por precept line upon line linhas perante linhas here a little um pouco aqui and there a little e um pouco lá let's now expound and see what is a precept então vamos desbravar um pouco para entender o que é um precept as we have seen from the verse 10 então como vimos no versículo 10 it says precept must be upon precept quer dizer precept tem que estar perante precept so what is a precept então o que é um precept ok we don't need any biblical evidence to prove what a precept is nós não precisamos nenhuma nenhuma evidência bíblica para nos provar o que é precept you can just go to your dictionary and find out what a precept is nós só podemos ir o nosso dicionário para entender o que é precept o meu dicionário diz que o precept é um princípio é um mandamento escrito então nós temos que saber que na verdade isso que o senhor escreveu por nós na bíblia é um perfeito então porque na bíblia tem mandamentos escritos o precept é um verso então um perfeito é um verso então é aí que nós conseguimos alinhar isso Então a próxima coisa que seguimos é aqui um pouco e lá um pouco, porque eles trabalham um a um ou mão a mão com o primeiro. Já que estabelecemos que o princípio, o que significa um pouco aqui e um pouco lá? Quando lemos o livro de Testemunhos, volume 4, página 9, página 1, página 499, página 1, diz que a Bíblia é o seu próprio interpretador de si próprio. Uma passagem explica a outra. E nós vamos ver beleza e harmonia, em que em qual nós nunca sonhamos. Então, portanto, tu diz um pouco aqui e um pouco lá. Quer dizer, se refere a esses versículos. Que quando nós estamos a estudar, ela liga escrituras e escrituras. Quer dizer, nós temos que ligar escrituras e escrituras. Porque nós não podemos só nos apegar em um versículo só. E começando a morrer que a Bíblia diz que nós não podemos pôr sapatos. Mas tem que ter mais outra testemunha que testifica daquilo que você lê. E em outras coisas, você lê alguns versículos. Que esse verso é uma fechadura, um cadeado. E aí você vai procurar uma companhia de chaves que possam abrir aquilo que a gente lê. Então vamos baixar um pouco no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías 34, versículo 16. Então, versículo 16. It diz, seek ye out of the book of the Lord. Which one is the book of the Lord? The Bible. The Bible, right? Then what should we do in the Bible? It says, and read. It say, and read. So, what do we do in the Bible? We read. It says, seek ye out of the book of the Lord, and read. Então isso significa quando nós estamos a ler na Bíblia, estamos a procurar de um parceiro. Quando nós lemos uma escritura, nós temos que procurar outra escritura. Nós temos que procurar um parceiro que pode igualar com a mesma escritura que nós estamos a ler. Então vamos fazer um exemplo do livro de João 3, capítulo 16. João 3, 16, o verso comum que nós conhecemos. João, que diz, Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Para quem nele crê, não percerá, mas sim, terá vida interna. Agora, se alguém vier a ti e te dar uma pergunta, Quem é o Filho unigênito de Deus? Porque esse versículo não diz assim. Porque essa Bíblia não diz esse versículo. Essa Bíblia só diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas ele não diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito. Mas não diz que Jesus Cristo é o unigênito. Então, o que é que você vai fazer se alguém vier a te enfrentar com esse tipo de escritura? Essa escritura agora se torna uma escritura. Então, agora essa escritura significa tão fácil um cadeado. Agora estamos procurando uma companhia para deslocar ou explicar o que nós lemos. Então, quer dizer, quando isso é um cadeado, temos que procurar uma chave, um companheiro que pode vir abrir aquilo que nós lemos. Vamos agora ir ao Hebreus, capítulo 4. Então, vamos agora ir ao livro de Hebreus, capítulo 4. Para explicar o que nós lemos. Para nós, para explicar. Porque a Bíblia só diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas como é que vamos saber que Jesus Cristo é o unigênito? Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 4. Então, vamos ler capítulo 14. Capítulo 14 diz. Capítulo 14 diz. Capítulo 14 diz. Capítulo 14 diz. Comuncie. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não está a enfatizar muito. Que Cristo é o Filho Unigênito. Isso aqui só nos mostra que Jesus Cristo é filho de Deus, mas porque agora sabemos que Jesus Cristo é filho de Deus, agora vamos continuar a desabrir, a desbraçar mais, a aprofundar mais, entrando no livro de Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, vamos ler no versículo 33, então podemos concluir a dizer amém, se nós encontramos, ok, então, So, Acts capítulo 13, versículo 33, diz, Agora nós conseguimos ver que agora o filho e o gênero de Deus é filho de Deus, Então, isso é o estudo bíblico, esse é o método de estudo bíblico, quando nós estamos a explicar a profecia, nós ligamos escrituras e escrituras, Então, nós conseguimos ver as pessoas que gostam de discutir e perguntar muitas perguntas, Até já não mais irão de perguntar, porque tudo que a gente faz é só responder as escrituras, Mas o momento que nós começamos a responder com as nossas próprias bocas, é onde vem o problema, Então, vamos continuar, já conseguimos cobrir, perfeitos por perfeitos, um pouco ali e um pouco lá, E a única coisa que restou, o livro de Isaías, é linhas após linhas, Então, o que é linhas? O que a Bíblia fala sobre linhas? Então, vamos no livro de Isaías, o versículo 28, Então, vamos ler o versículo 17, Então, se não está lá, podemos dizer amém? Amém. Então, Isaías 28, versículo 17, diz A parte mais importante é na primeira linhas, O que diz que estabelecer, Também estabelecerei o direito como lei e a justiça, Então, nós estamos aprendendo que a linha tem algo que fazer com o juda, Então, se nós pudermos fazer um testamento sobre isso, Então, se nós pudermos fazer um testamento sobre isso, Se nós pudermos fazer um testamento sobre isso, Então, a linha significa que é um tempo do julgamento, Então, naquele tempo do julgamento, Então, há uns eventos que virá, que poda nos dirigir até naquele julgamento, Então, vamos pegar isso direito, A linha significa um tempo, um período de julgamento, Então, naquele julgamento, Ou naquele período de julgamento, Então, há uns eventos que irão chegar a dirigir naquele julgamento, Então, vamos fazer o mesmo, da mesma forma que nós fazemos o mesmo, E também vamos dar exemplo ao livro no livro de primeiras de reis, Primeiras de reis, capítulo 21, Aprendemos que precepto após precepto, Aprendemos que os preceptos por preceptos significa ver, E aqui, um pouco, um pouco lá, significa que é combinar escrituras por escrituras, E agora, aprendemos que a linha, Representa um período de julgamento, Ok, 2nd Kings, capítulo 21, Então, primeiras de reis, capítulo 21, Versículo 31, Alguém pode abrir por nós, no livro de Zacarias, capítulo 2, Vamos ler esse versículo, simultaneamente, Então, primeiramente, vamos ler 2nd Kings, capítulo 21, versículo 13, Versículo 13, versículo 13, Versículo 13, Então, ele conseguiu ver aqui o que o Senhor disse, O Senhor disse, o Senhor disse que ele irá de for a sua mão, como Jerusalém, a linha de Samaia, Então, vamos colocar isso no sentido correto, O Senhor está dizendo que ele irá de for a sua mão, como a linha de Samaia, O Senhor disse que ele irá de for Jerusalém, como a linha de Samaia, Então, a linha, já aprendemos que apresenta um tempo de julgamento, Então, quer dizer que Jesus, o Senhor, vai tomar Jerusalém, como julgamento de Samaia, Por isso, porque o mesmo pecado que foi feito em Samaia, é o mesmo que está a ser feito em Jerusalém, Por isso, que Deus está dizendo que irá de trazer julgamento a Jerusalém. Então, aquele tempo em Samaia, Então, houve uns pecados e abominações que foram feitas pelo povo de Deus, E ao passar ou ao longo do tempo, Então, Jerusalém também, Também começaram a fazer os mesmos pecados, E as abominações que foram feitas pelo povo de Samaia, E a mesma abominação que o povo de Jerusalém, É a mesma abominação que foram feitas em Samaia. Por isso, que Deus disse que eu trarei o julgamento em Jerusalém, O mesmo julgamento que eu trouxe a Samaia. Então, vamos ler o livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 22. El livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Você pode ler para nós, que conseguiu. Zacarias, capítulo 2, versículo 1. E aí, você pode ler para nós. El livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. E diz assim, Então nós estamos vendo agora que Zacarias viu um anjo. Então conseguimos ver que Zacarias não é um anjo. E Zacarias pergunta o anjo, onde você vai? E o anjo diz que eu vou medir Jerusalém. Então nós conseguimos entender que a palavra medir. Porque isso é um investigamento. Então depois de investigar isso também é julgamento. Então o que nós estamos vendo agora é que uma linha é um período de julgamento. Então perante esse tempo de julgamento, Há alguns eventos ou algo que aconteceu dirigindo para aquele julgamento. Então quando nós também estamos a explicar nas pessoas, Nós também temos que pegar os tempos e comparando também com outros tempos. Então há diferença entre um verso e uma linha. E também há diferença entre um preceito e uma linha. Um preceito é um verso. E aí e aí. Mas uma linha pode cobrir todo o versículo. Pode cobrir todo o livro. Porque é um tempo em coisas que aconteceu. Porque é um tempo em coisas que aconteceu. Então isso significa que nós estamos melhor preparados também agora nesses dias. Quer dizer que nós também temos que estar melhor preparados nesses últimos dias. Para ver nas histórias passadas na Bíblia. E tempos e eventos que aconteceram. Para trazer nos nossos tempos que nós vivemos. Um exemplo prático. Um exemplo prático. Nós olhamos os três homens. Conseguimos ver nos três homens a Deus. Eles foram trazidos perante o rei. E as suas mentes foram ameaçadas. E eles foram dito para adorar o Deus falso. E se não. Então irão ser deitados ao fogo. Mas pela graça de Deus eles não se comprometeram. E conseguimos ver também Daniel quando estava em Babilônia. Ele também foi proibido para orar. Mas pela graça de Deus eles não se comprometeram. E nós podemos tirar também aqueles tempos passados. E trazer também nosso tempo. Os mesmos rapazes. Os mesmos três hebreus. Que ficaram em pé perante o rei. Eles representam nós. Adventistas. O povo. Que vão ser levados. Trazidos perante o governo. E as nossas mentes também vão ser ameaçadas também. Ou para adorar a besta que é o falso Deus. Ou também irámos de sofrer perseguições. Da mesma forma que os hebreus sofreram. E também vamos na história de Daniel. E também vamos na história de Daniel. Quando Daniel chegou a Babilônia. Ele negou comer sobre os seus alimentos. Mas ele comeu os alimentos que foram descritos pelo Senhor. Então a dieta também fez um papel que conseguiu dirigir a ele. Com as orações que ele fazia. Para que quando ele foi dito para que ele não orasse. Então as coisas que ele fez antes. Ele deu força para ele não se comprometer. Então nós também podemos trazer aquilo no nosso tempo. Nós estamos a ver agora também. Pessoas que já estão a errar. Se comprometer só ainda na dieta. Na reforma de saúde. Adultos estão a comer intemperante. As crianças. Se eles não são capazes de controlar aquelas apetites agora. O que nos faz pensar que eles vão conseguir. Enfrentar quando o sinal da besta vira. Então isso faz muito impossível para nós conseguirmos. Então é assim como nós conseguimos comparar linhas perante linhas. Por isso que a Bíblia repite. Linha por linha. E linha mais por linha. Porque nós também pegamos um tempo. Um período de um tempo. Comparando com outro tempo. É assim que nós aprendemos. Mas nós conseguimos ver a maioria das pessoas agora. Eles estão a se deprever das mensagens que possam fazer. E um pouco de lixo preparado. Um amigo de mim estava me dizendo. Que essas histórias são apenas dicas para nós. Para ler. Tem um amigo que me disse. Essas histórias que estão na Bíblia. Só foram dadas a nós para aprender. Isso cabe a ti. Se você aprende ou não. Mas uma coisa que ele não entender. Que a história iria mais de se lembrar. E o grande conflito diz. Aqueles que não aprendem da história. Eles são. Eles são. Eles são muito cegos. Para repetir mais. E quando nós lemos mais. E quando nós lemos mais. No livro de Eclesiastes capítulo 1. Nós conseguimos ver que não há nada novo por baixo do sol. Tudo o que aconteceu no passado. Em outras palavras diz. Tudo o que foi feito. Tudo o que foi feito. E irá de ser feito. Portanto vamos ler por mais entendimento. Eclesiastes capítulo 1. E versículo 9. E o que pode nós lemos? Achei que encontro-te para o alojo. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Vem joiful. Vem joiful. Vem joiful. Vem joiful. Ecclesiastes, capítulo 1, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 1. Seis, the thing that has been, it is that which shall be, and that which is done, is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Então, aí é onde está o versículo. There is no new thing under the sun. Quer dizer, que não há nada por baixo do sol. That which was done, aquilo que foi feito, irá de ser feito também. So we learn from these precepts. Então, conseguimos aprender desses precepts. So we don't make a mistake the same way other people made a mistake. Não podemos fazer o mesmo zero da mesma forma que os outros fazerem. Just because David failed, and I'm reading the story of David, doesn't mean I should program to fall or so. Não significa porque David caiu, significa que eu também tenho que me programar para também cair. Mas eu tenho que ler para aprender das suas experiências. E onde ele failed to master, para que onde ele caiu, I should be able to master by the grace of God. Para onde que ele caiu, conseguiu o fortalecer ele, também eu tenho que me fortalecer pela graça. So people are deprived of the third angel's message you should be given. E as pessoas estão se deprivindo pela mensagem do terceiro anjo que nós temos que cair. There is no other important message than this. Não há nenhuma mensagem mais importante além dessa. So we read evangelism, chapter 34. Estamos a ler evangelismo, capítulo 34, página 119, e parágrafo 3. It says, To them has been entrusted, the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the word of God. They have been given a work of the most solemn import. The proclamation of the first, the second and third angel's message. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to observe their attention. So there is no other important message than this one. Quer dizer, que não há uma mensagem mais importante além dessa. And of course, when we read Ellen Lighting, 63. Nós lemos primeiras escrituras, que nos falam outras mensagens importantes para esse nosso tempo presente. So these are the messages that people are being deprived of. Então, essas são as mensagens que as pessoas estão se deprivindo delas. Essas mensagens consistem de carnes fortes. But they are depriving the people and giving the milk. Mas estão a depriving as pessoas e estão a dar-lhes. Even when the person has grown up, has been in the church 5 years. E mesmo como a pessoa já se cresceu, já está adulto, estava na igreja pessoal. But we saw the minimum given. Nós conseguimos ver o mínimo ser dado. É só um mês ou dois na igreja. É só um mês ou dois na igreja. Provided the person has believed. Sabendo que a pessoa não resolveu a solução, você não resolveu o problema. Mas você só minimizou. Você só minimizou. E é exatamente isso que os doutores no hospital fazem. Você tem dor de cabeça, você corre ao hospital. Eles não resolvem o problema. Eles só minimizam. Para mais. Só temos que saber que aquilo vai vir. Um doutor honesto. Quando ele desistiu do trabalho. Ele disse no mundo da medicina. Quando ele foi dado a sua reforma. É assim que nós fazemos dinheiro. Nós damos-te medicamentos. Sabendo que depois de um tempo virás mais. Mas quando nós te damos a sabedoria da saúde de plantas. Nós sabemos que, eventualmente, você não vai vir aqui. Nós sabemos que você exatamente não vai vir aqui. Porque o mesmo problema que você veio, não irá mais de perto lá. Isso é alguém que foi honesto. Ele era honesto e honesto com as suas pessoas. Ele viu o que que acontecia quando ele estava trabalhando. Então, quando nós falamos das pessoas para irem na questão de plantas, eles negam. Eles negam a dieta de Deus. Até que eles verem o que aconteceu com os israelitas passados. Quando a carne veio das suas narinas. Então, quando Cristo criou água. Eles deram a ele vinagre. Vinagre é uma fermentação. É algo que fermenta. Então, em outras palavras, é um símbolo de confusão. Babilônia. É assim que as pessoas estão a se deprimir. E umas pessoas estão honestas. Eles deixam casa. No sábado. No sábado. Vão à igreja. Na sua mente, eles esperam que eu irei de me encontrar com Deus em qualquer ponto. Mas quando eles se assentam dentro. E o pregador prega. E o pregador prega. A única coisa que faz é agradar as pessoas. Então, a mesma forma que a pessoa deixou a sua casa. É da mesma forma que ele volta. O seu desejo não foi satisfeito. Então, é assim que o povo de Deus estão a ser deprimidos. O Senhor diz, vem da forma que ele. Mas quando você sair, não voltarás da mesma forma. Mas as pessoas que são honestas. Vão à igreja. E voltam da mesma forma. Porque estão a ser deprimidos das mensagens de Salvador. Além de dar a eles a verdade presente. Nós damos a eles vinagre. Nós damos a eles vinagre. Damos a eles vinagre para ainda mais lixo. Confundir mais. Fazer mais confusão. Então, isso vem também para nós. E somos evangelistas mais. O Ministério da Redenção. O Ministério do Bright Stars. E outros ministérios mais. Nós temos que estar em uma mensagem agressiva. Por mais que nós não tivés a oportunidade de estar perto do culto. Para partilhar. Não podemos nos preocupar com aquilo. Evangelismo nessas casas. É muito importante para contar. Outras pessoas, Deus já lhes deu intelectualidade. Não preciso tu falares. É só você pegar o livro do Grande Conflito e entregar ele. A pessoa vai ler da mesma forma que ele falaste. E a pessoa irá entender. Há alguns professores universitários que foram dados os livros do Grande Conflito. E tem um homem que é muito sério. O que ele faz. Ele comprou também os livros. Cada vez que ele sai na universidade. Ele puxa os livros a cada professor universitário. Para que quando eles venham de manhã. Eles encontram aquilo nos seus escritórios. O que é que nós temos que fazer? É assim que nós temos que fazer. Cultivar. Outros já foram dados sabedoria. Para poder distinguir. Não é preciso tu falares algo. É só ser melhor em sua forma do caráter. E a pessoa vem para você e diz. Por que você faz isso? E alguém virá em ti dizer. Por que você faz isso? Eu lembro um pastor que eu sempre acompanho. Ele estava indo a um restaurante com a sua esposa. É um restaurante vegano. É um restaurante vegetariano. E quando ele entrou naquele restaurante vegano. E começou a perguntar o que estão a vender naquela casa. Naquele restaurante que ele quer comprar algo. Então, o barter agora pergunta ao pastor e a sua esposa. E agora, o pastor perguntam ao pastor e à sua esposa. Ele agora pergunta ao pastor e ao pregador. E agora perguntam ao pastor e ao pregador. Você é vegetariano? Será que vocês são vegetariales? Eles disseram não O homem pergunta de novo. E aí o doutor perguntou. Você é vegano? O pregador também disse. E o homem disse, mas você disse que não comes carne e os produtos estão centrados com a carne. O que significa que você deveria ser vegano. E o pregador disse que não, não sou vegano. Então o homem perguntou, então, o que é que tu és se não és vegano? Ele riu um pouco e depois disse que eu sou reformador. E o homem perguntou, o que é que isso significa? Eu nunca ouvi isso antes. E o pregador riu mais um pouco. E ele disse, você não me conhece porque eu estou antes de você. Ele disse, eu estou antes de você, porque você não me conhece. E ele disse, tu não me entende porque eu estou à frente de ti. E agora o vendedor disse, Ele disse, será, você vai nos permitir para que nós possamos convidar-te para tu vir te dar um estudo de saúde, um estudo bíblico para os nossos clientes. É assim que nós cultivamos. E quando a pessoa pergunta mais, o que é que isso tem a ver, o que é que isso significa? Ele distingui e disse, eu não sou vegano, porque a palavra vegano, quando nós olhamos no mundo, nós encontramos muitos veganos que bebem alcoólicas. Então, ele disse que eu não sou vegano, porque a palavra vegano, se nós vermos no cenário ou em outras pesquisas, os veganos sempre têm veganos que ainda bebem bebidas alcoólicas. Por que ele disse, por isso que ele disse que eu sou reformador de saúde. Porque o reformador de saúde foi dado em 1863. e foi dado ao mesmo tempo também com a reforma de saúde. Por isso que ele disse que eu estou perante a ti, estou por frente de ti, por isso que tu não me conheces. Então, vamos baixar mais um pouco para outras cotações que restam. Vamos nos testemunhos para os ministros, página 89. Testemunhos para os ministros, página 89 e parágrafo 2. O que é o mensagem que será dada neste momento? Ele responde. É o mensagem terceiro dos anjos. Mas o que é o que é que está a fazer a toda a terra com a glória de todos os anjos, foi desistido por alguns que acreditam a verdadeir a verdadeir a verdadeir a verdadeir a verdadeir a verdadeir a verdadeir. Então, nós vemos que há pessoas que acreditam na verdadeir a 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 pessoa que nós também se encontramos com ela, ela também é um Adventista, mas tivemos muito surpreso ou surpreendido, porque ela disse que acabou de ler o livro, mas quando você vê no estilo de vida dela, você vê que não há reforma, e eu agora estava me perguntando, será que ela viu o capítulo mais que arreviavamente, porque naquele parágrafo diz que não há um arrependimento genuíno se não houver reformação, quer dizer que não há nenhum símbolo que demonstra que nós estamos arrependidos se não houver reforma na nossa vida, mas na verdade é que o que as nossas mulheres precisam, é sabedoria, não eles condenam, têm que ser ensinadas como valiosa e preciosa elas são, muitas mulheres que nós vivemos lá nas cidades e elas não podemos falar mal, porque elas não entendem. Se nós iremos na praça agora, encontrar aquelas pessoas que vendem comida na praça, atenção, nós conseguimos ver que eles sempre cobrem os seus produtos, por que eles cobrem os seus produtos, por que eles entendem que o produto que eles estão a vender é muito valioso na instituição, então se você encontrar uma mulher, andar a nua na igreja, a nua, não é para ser condenada por cursar, mas o que tem que ela precisa é ser ensinada e ser explicada, quão preciosa e valiosa ela é na face de Deus, e portanto aquelas que também vendem na praça, e não cobrem as suas comunidades, e vamos conseguir ver que haverá muitas moscas mulheres que irão de vir pela tua vida, é isso que muitas das nossas mulheres fazem, permitiram homens impuros, homens que não são convertidos para virem brincar na sua vida, e depois vão, vem também para nós homens, e você sabe quão valioso eles na face de Deus, também vai respeitar-te ao escolher uma companhia, por cima de tudo Deus é que está dirigido, então primeiras escritas, página 282, parágrafo 1, então diz, então diz, 2, então diz, 3, então diz, 4, então o que nós conseguimos ver aí é as pessoas que desprezaram aqueles que estão a partilhar a mensagem de Deus, 4, então quando o tempo vem, quando o tempo vem, as pessoas vão olhar em nós, e vão dizer que você não me avisou, 5, e podia vir a lei dominical do domingo, mesmo nossos pais vão nos olhar e dizer que você não me avisou, 5, então o tempo de avisar as pessoas é agora, então não é uma boa coisa, quando você se achega, 5, e alguém vem te dizer que eu estou desapontado em ti, 6, e alguém vem te dizer que eu estou desapontado em ti, 7, e alguém vem te dizer que eu estou desapontado em ti, 7, você não me disse que isso irá acontecer, mas você sabia, 8, então as pessoas dizem que o povo se tornaram com os ministros com uma grande ira, 8, porque eles não avisaram, 8, e aqueles que avisaram, 8, os ministros declararam aqueles como fanáticos, 9, será nem isso que está acontecendo em nossas igrejas, 9, quando você prega a verdade presente, 9, os pastores vêm, 10, eles aconselham as pessoas dizendo que não ouvem aquele homem, 10, ele está perturbado na sua mente, 10, é isso que quando nós apresentamos a mensagem, 11, não importa quão profundo que a mensagem é, 11, nós temos que apresentar em amor, estar em alegria, 11, para que mesmo aqueles que querem falar nas pessoas não ouçam neles, 12, mas os pastores vão olhar e falar, 12, não houve nada de erro nele ao falar da forma que ele está agressivo, 13, ele não era agressivo, 13, o que ele disse, eu comprovii na Bíblia, o que você está falando? 13, então é assim que nós temos que fazer, 14, a última cotação está no livro de Bíblia, 19, 19, 20, Paragraph 1 Testemunhos do capítulo Capítulo 9 It says, are we to wait Until the fulfillment of the prophecies Of the end before we say anything Concern them Of what value will our words Be then Shall we wait until God's Judgment fall upon the transgressors Before we tell him How to avoid them Where is our faith in the word of God Must we see things For told to come to pass Before we will believe What he has said So We cannot wait until the judgment Falls upon those people We cannot wait until the judgment Falls upon those people But instead what we can do Mas portanto o que nós temos que fazer Is to tell them How to avoid them É falar a eles Como evitar o julgamento So we should agitate the messages Nós temos que Agitar o julgamento A mensagem Qualquer tempo que nós encontrar A oportunidade Sometimes it will not require you to speak Umas das vezes não vai Não necessário para você falar Exatamente o exemplo que nós demos Exatamente o exemplo que nós demos Quando você chega em um carro Como estás a viajar Por sempre entra lá com um livro Quando você entra lá O carro está na hora E naquelas horas Então pode entregar no livro Então aí você acabou Então você já cultivou uma árvore Então você já cultivou uma árvore Então se nós tivermos que fazer Esse hábito Só manter Semelhar 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 Eu creio que o meu irmão Estava lá Quando eu estou fazendo Uma distribuição Tem uma mulher Que chamou o nosso líder Ela disse que eu agradeço O livro que você me deu Porque quando eu li Minha mente se abriu Por umas coisas Que eu nunca sabia E ela me disse Que o meu pastor Não me disse Que isso são as coisas Que estão a acontecer Agora ela está a avaliar Muito livro E está a ler É assim E nós cultivamos sementes Você não precisa Sentar com a pessoa E discutir A toda a bíblia E dizer Não é preciso Nós sentar com as pessoas Sentar com a gente Para todas as verdades Do presente Só uma coisa Eu também vi Como essas outras pessoas Nos Estados Unidos Também conseguir ver Essas pessoas Dos Estados Unidos Como elas Algumas das vezes Eles não vão Só toda hora Para a gente pegar O que eles fazem Eles só partiam Baseadamente Nos eventos Carentes Que acontece Quando um músico Americano morre Então ele sabe Que as pessoas Estão a acompanhar Os músicos Então eles entram No mesmo naquele E em dia Espírito Eles tentam Just put Some random words Properly Então Nos seus Nos seus Falarem Eles só tentam Pôr as suas palavras Apropriadas Algumas das vezes Eles podem fazer Uma ideia Pequena Dessas coisas Engraçadas Que as pessoas Assistem E eles Metem um versículo Naquilo Para ser um tópico É assim que nós fazemos Só temos que plantar E esse hábito Vai realmente ajudar Aquele hábito Depois ajuda Porque a Bíblia diz Nós nunca vamos Saber De adivinar Onde o vento Vem E onde ele Veio Então ninguém pode dizer Ninguém é capaz De falar Que eu acho Que o vento Começou nesse lado Nós somos incapaz De fazer isso Nós não sabemos Onde que vem E onde que vai Quer dizer As pessoas Também Eles em si Também Podem não Ser capaz Mas porque Estamos a orar Para eles Deus irá De fazer Um grande Trabalho Então Isso é o fim Do nosso Partilhané Que Deus Abençoa Quando Partilhar A sua A mensagem Amém Amém